E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? PagSeguro, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos simular uma venda. O cliente pagando os juros, hein? Vamos ver quanto o vendedor vai ter que pagar dessa vez. Então pessoal, estamos aqui no aplicativo Minha Conta, né? Na barra inferior. Vamos na opção do lado direito, Opções. Agora vamos em Simular, Vendas. Vamos configurar tudo pra você ver como que é o procedimento, ok? Vamos aqui em Tipo de Venda. Maquininha com Celular. Aplicar. Modo de Autenticação. Tarja ou Chip. Chip. Aplicar. Vamos mudar aqui o Plano de Recebimento para um dia. Ok? Aplicar. Quem paga o Parcelamento? Vamos lá mudar. Comprador. Valor. 100 reais. Ok? Então o comprador vai pagar 104 reais e 52 centavos em duas vezes, ok? A taxa de intermediação que ele vai pagar é o vendedor. Vai ser 5 reais e 59 centavos. Então o total que o vendedor vai receber vai ser 94 reais e 41 centavos e sem uma parcela única no prazo de um dia, ok? Então vamos alterar agora o prazo. Vamos lá. Plano de Recebimento. Pra 14 dias que é o meu atual, ok? Vamos lá. Em duas vezes. O comprador vai pagar 104 reais e 51 centavos em duas vezes, 52 e 26 centavos. Já a taxa de intermediação que o vendedor vai pagar é 4 reais e 59 centavos. Então eu vou receber um total de 95 reais e 41 centavos em uma parcela única no prazo de 14 dias, ok? Vamos alterar de novo. O plano de recebimento. Para receber em 30 dias. Vamos lá. Em duas vezes. Então o comprador vai pagar 104 reais e 51 centavos, em duas vezes de 52 e 26 centavos. Taxa de intermediação que o vendedor vai pagar é 3 reais e 79 centavos. Eu vou receber 96 e 21 centavos em uma parcela única daqui 30 dias, beleza? Então pessoal, não há parcelamento sem juros, hein? Alguém tem que pagar ou o vendedor ou o comprador. A única coisa que o comprador vai ter que pagar obrigatoriamente é a taxa de intermediação. E sempre o vendedor vai pagar. Tem gente que ficou com dúvida, me perguntou sobre isso, então eu tô passando pra vocês. Sempre você vai ter que pagar a taxa de intermediação. Agora os juros, ou você passa pro cliente ou você paga, beleza? Essa fica a dica aí da PagSeguro. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui.